Eu ia dar uma enrolada, eu ia esperar um pouco pra compartilhar isso com vocês, mas eu tô feliz pra caramba e quero mostrar pra vocês aí então esse projeto que se iniciou já há alguns dias, que foi quando eu tomei a decisão de comprar, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês a Oldbike, a 3R1 Aero que eu comprei lá da promoçãozinha, vou mostrar em detalhes o que eu já tenho, o que chegou, certo? E também falar sobre o que ainda falta chegar pra gente terminar de montar ela, tá beleza? Vou virar pra mostrar pra vocês, mas antes de dizer que ainda continuo vendendo as cotas da Rifa, entendeu? Eu tenho evitado falar muito sobre isso, porque eu sei que tem uma galera que não gosta, né? Mas é necessário por quê? Pra gente chegar logo aí nos 2 mil cotas vendidas pra poder realizar o sorteio. Já foi vendido um terço dos 2 mil, né? Então ainda falta esse outro, os dois terços aí pra gente poder marcar a data do sorteio. Pra participar é muito simples, eu vou deixar na descrição aqui todo o conteúdo, tá joia? Galera, tá aí, não vai ter unboxing não. Já vou mostrar pra vocês, é fora da caixa mesmo, pra vocês verem que coisa linda que é a 3R1. Nossa, custou sair o 3, né? 3R1 Aero, né? Essa daí, gente, essa eu fiquei empolgado. Confesso que eu fiquei meio assim, depois que eu já tinha comprado o quadro, eu fiquei meio balançado de não ter pego aquela versão normal, né? 3R1 vermelha, certo? Mas quando chegou, eu falei, ah, não, eu fiz a escolha certa. Muito linda, e eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Só pra lembrar vocês, o que acontece? Houve essa promoção lá, né? Tá em Outlet os quadros 3R1, certo? Eu acho que o Aero já quase não tem mais nenhum, e a outra versão ainda tem bastante. Essas é a versão com freio ferradura, certo? E se você comprar o quadro, mais as rodas, né? E guidão, e avanço, fita de guidão, todos esses componentes saem com 50% de desconto. Pra vocês terem uma noção, o quadro com essas rodas aqui saiu por R$2,665, se eu não me engano, ok? Que é um preço muito bom, porque são rodas aí da casa de R$1.500, entendeu? Essas rodas aqui, eu vou mostrar aí também detalhes pra vocês, elas são vendidas como rodas que aceitam andar com tubeless, e é verdade porque eu já montei uma bike aqui com elas, com tubeless, e ficou excelente. Bora lá, então. Quadro 3R1 Aero no tamanho 54, certo? Ele tem esse detalhe aqui do grafismo que eu achei maneiríssimo, certo? O Soul, aqui na frente tem o S pequenininho. Eu já tô conversando com a galera lá do França Pinturas, porque minha ideia é pintar ele todo de branco, entendeu? Eu tô muito tentado a deixar ele todo branco, mas por enquanto vai ficar assim, vou rodar uns tempos com eles assim, e depois a gente vê isso. Esse avanço aqui tá aqui no lugar só pra poder segurar a bike montada, por quê? Porque eu comprei o avanço Brave e comprei o guidão Brave, só que como eu comprei depois, aí não veio junto. A espiga de carbono, essa aqui é uma mesa, uma mesa, essa aqui é uma caixa de direção Brave, mesmo normal. Ela é padrão tapered comum, ou seja, 42 aqui em cima o rolamento com 52 aqui embaixo o rolamento. É integrada, certo? Então não tem que instalar aquele copinho. É a mesma caixa que tem na 239, aliás, na 329, na 529, na 929, entendeu? Padrão. Garfo em carbono, olha o detalhezinho do S aí embaixo, certo? Deixa eu mostrar aqui mais uns detalhes aqui. Ó, o quadro é aquele Braze On que fala, que é direto, né? O câmbio dianteiro você vai instalar ele diretamente no quadro, certo? Aqui embaixo passagem pra cabo, bonitinho. Movimento central BSA, né? Rosca comum, certo? Aqui o esquema pra passar o cabo pra traseira, né? Que vai pro câmbio, tudo bonitinho. Outro detalhe muito importante aqui, passa o cabo, certo? Mas aqui embaixo, depois eu vou mostrar pra vocês que é onde fixa já também a ferradura, porque ela é padrão de ferradura dual pivot, né? Que eles falam, né? Que são dois pivôs, dois pontos de fixação. Então fique atento que, por exemplo, ela não dá certo de você usar com... Igual eu comprei o grupo Tiagra, mas as ferraduras Tiagra não dariam certo de instalar nela. Teria que ser 105. No caso eu comprei a R700, que tá em promoção na China, sai por 180 reais, né? A ferradura. Então é legal, assim, que ela é o mesmo modelo da 105, dessas mais modernas, que é aquele do Alpivolt, que ela tem dois pontos de fixação. Deixa eu mostrar aqui mais em detalhes. A gancheira, certo? Ela vem fora, você tem que instalar no lugar. Olha o quadro aqui, ele é bem fininho, bem bonito. Ele acompanha a abraçadeira de canote e o canote, certo? Então esse aqui já veio com o quadro, né? Esse canote aero, certo? E a abraçadeira. O selim, tá aqui, tá até sujo. Vou ter que limpar ele, que é o selim Sela Itália. Novos, que eu utilizava na minha Vesuvio, que eu desmontei, certo? Essa avança, igual eu falei, tá aí só pra poder segurar a bike montada. Agora eu vou falar um pouquinho das rodas, né? O que acontece? Essas rodas aqui, nossa, cara, elas são bem legais mesmo. Tipo assim, você percebe que é coisa boa, né? Salvo engano, é Novatec. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que seja Novatec, certo? Raios flat e o aro com 35mm, certo? Ele já tem aqui o encaixe pra você poder utilizar com o tubeless, mas ele veio sem a fita tubeless e sem as válvulas tubeless, certo? E também sem as blocagens. Eu tive que colocar essa blocagem que eu tinha da Tioga, né? E vai combinar certinho com a cor do câmbio, com a cor do pé de vela, com a cor dos STI. Então eu coloquei umas blocagens da Tioga que eu tinha aqui, mas veio sem blocagem, sem fita tubeless e sem as válvulas. Então assim, é uma roda que aceita tubeless, mas ela já não vem pronta pra você utilizar com o tubeless, certo? Aro aqui, então, com o perfil 35mm. Na dianteira você vê que a raio sai reto, né? Bem legal esse esquema aí. Deixa eu mostrar aqui por baixo do quadro que eu falei, ó. Tá vendo? Esse aqui é o esquema de fixação do Dual Pivot, né? Que você fixa em dois pontos a ferradura de freio. O freio dela vai bem aqui embaixo, que fica bem escondido, né? E por que disso daqui? Porque como é uma bike de sprint, né? Uma bike que você pedala em pé, em final e tudo mais, ela tende a você torcer muito ela. E se o freio fosse aqui em cima, ficaria pegando no aro. Então, por isso que o freio aqui embaixo, que é uma área que torce menos. Se dá uma olhada nesse azul, que é quase preto, de tão escuro que é. E aqui ele vai escurecendo mais. E aí fica topzera lindão demais da conta. Eu falo em pintar ela, mas sei lá, meu. Tá tão bonito que eu tenho até doses de mexer nisso. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, que eu sou muito mais fã de cores sólidas, certo? Eu gostaria que fosse ela ou inteira branca, ou inteira nesse azul, ou inteira nesse tom, entendeu? Que eu acho que isso deixa a bike mais chique do que tanta mixação de cor, né? Acho que é mais fácil da gente enjoar disso daí. Tanto é que, por exemplo, a Tim é a minha favorita, né? Das versões da Vesúvio, né? Vocês lembram que eu comprei a Pirineus e eu vendi a Pirineus. Peguei todas as minhas peças e joguei nessa Tim aqui, né? Algumas peças ainda não joguei. Mas por quê? Porque eu gosto mais da cor sólida. E, bom, o que mais que eu já adquiri, então, pra montar essa bike? STI 0 Tiagra de 2.10, certo? Eu comprei do meu amigo Renatinho. Mas na China, ele tá em super promoção esses STI. Você compra eles na faixa de R$600,00 ou par, certo? 2.10, que é muito bom. E por que eu optei por 2.10 não já por comprar um 105, que eu acho que ia ficar maravilhoso nessa bicicleta, que é 2.11? Questão de manter, né? Às vezes, vamos supor assim, você falar do 2.11 a diferença é mínima pro 2.10. Mas manter cassete, manter corrente, que é uma coisa que a gente vai ter que trocar mais, não é tão barato. Então, por isso que eu optei por esse aqui e outra, porque já tava na mão também, tava bem fácil. E eu adquiri os pé-de-vela, né? O pé-de-vela, no Mercado Livre. Eu peguei um sem misero, por R$550,00. Tiagra, da versão 4.700, entendeu? Que é a mesma cor, tudo bonitinho. E chegando, eu vou colocar e mostrar pra vocês. Câmbio, eu consegui achar um por R$319,00. Também já comprei. Cassete, eu comprei o 105 de 10 velocidades, que é aquela versão antiga, né? E aí, o que acontece? O 105 de 10 velocidades no 11.28. Eu não quis cassete o Tiagra 11.32, que eu acho desnecessário. Principalmente que eu vou usar pé-de-vela compacto, ok? Então, as ferraduras de freio, eu comprei no AliExpress. A ferradura R700. Por que a R700? Porque é praticamente a mesma do 105 em termos de acabamento, beleza, visual e tudo mais. Só que ela é um pouquinho mais pesada por conta dos parafusos. Então, ela é 20 gramas mais pesada, ok? Os pneus, eu peguei o Continental, certo? Eu peguei um par de Continental. Quando chegar, eu vou montar e mostrar pra vocês. Então, é assim, gente. É isso aí. É um projetinho aí. Tenho vontade de dar umas voltas nela. Mas eu tô caprichando na montagem. Eu quero montar ela com o grupo fechadinho, tudo certinho. Por quê? Porque se eu der uma, duas voltas e achar que não dá pra mim, não encaixou, a barriga tá atrapalhando, não ficou legal, eu pego e vendo ela, eu consigo valorizar a bike montando com o grupo fechado. Fechou? Grande abraço a todos. Então, tá aí essa atualização legal aí, né? Chegou o meu 3R1. E, galera, isso aqui foi comprado com o meu dinheiro lá no site. Vocês não pensam que é propaganda paga, não. Não pensam que eu tô fazendo merchan pra vender alguma coisa, porque nem vendo mais bicicletas da Sol, entendeu? Eu só tô mostrando pra vocês o que eu comprei, certo? E, bom, tô muito feliz com a minha aquisição aí, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Um grande abraço, valeu, fui! E aí